Salve rapaziada do BBK, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa é a reação analisar de mais uma batalha, né, trazendo mais uma que vocês pediram aí. JB Ravena vs Barreto e Lili. Então deixa aquele like, maroto, se inscreve, a gente tem 4 lendas do cenário paulista das batalhas de rima, né, os 4 rimam muito. Alguém vai falar assim, ah, mas Guadalupe não é paulista, quem é de ribeirão não é paulista, vai se fuder, eu sei que tem diferença entre paulista e paulistano, mas foda-se, é tudo paulista. Mas mete o louco aqui, e é po-po-po-po-po-pocas, fechou? Deixou aquele like, maroto se inscreveu, então o que eu tenho a dizer pra vocês? Mais nada, vamos começar essa porra logo que eu já falei muito, né, acho que já tô cansado da minha voz, quero ver a voz deles, entendeu? Pega a lapada, pega, foda-a, bora ver isso aqui, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Eu queria barulho, eu disse que isso não é um velório, e por isso eu percebo em cada acessório. Não é um velório ainda, porque eu tô na fé, porque esses cadáveres ainda tão em pé. É, eu ainda tô de pé, por isso o senhor que me é louca, é, eu sou um cadáver, por isso que eu trouxe a noiva. Você quer escutar grito, otário? Então se prepare pra escutar os choros do adversário. Não é um velório hoje? Sim, aham, mas vocês ficam de óbito, é velório amanhã. Tchum, primeiro que eu falo na marola, rima que tem pra trocar, então barreta abaixa a bola. Mesmo morta eu sigo caminhando, mesmo cansada ainda tô tentando. A minha tentativa não tá valorizando, e pela subestimada cê vai tá morrendo. Eu não tô morrendo, eu sou profundo, e pra não vai cadáver, eu trouxe um pastor do submundo. E cê não tá entendendo? Por isso eu sou insano, eu realizo a sua cerimônia em dois planos. É, mas ela não é duradoura, cê trouxe o submundo e a submetalhadora. Cê tá entendendo? Tá, 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 tá. É, não foi o melhor. Tá, 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 tá. É, não foi o melhor. É, não foi o melhor. Que agora é um bagulho, eu vim pra deixar meu legado. Seu coração tá em chama, eu tenho reparado. Sabe, eu nem ligo, eu só uso paciente, eu leio o cigarro. Igual que eu juro, eu tô com sangue quente, por isso agora não aguenta na minha seite. Cê não entende, pois minha rima é mais inteligente, enquanto eu tô rimando é pra salvar toda essa gente. É pra salvar essa gente, o pessoal tá salvo. Ai, 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 ex units. Chiama família! Terceiro, eu acho que qualquer duas poderia ter ganhido nenhum dos dois rounds. Terceiro, terceiro. Doi de champaú, doi de champaú. ... 3, 2, 1 Terceiro round unânime Unânime Só faltou a galera vir mais forte Deixa eu fazer um negócio Barulho pro terceiro round O pessoal tá meio mortinho Eu acordava Acordava O pessoal tá meio mortinho Para de gozar com o pau dele Que ele nem tá nessa batalha Aí tio, começou a um compromisso Porque a Lili é monstro Nem precisa citar isso É, é desse jeito que eu vou te bater Que maldade uma não passa na face É, realmente o magrão não tá Perdão na primeira fase Mas a namorada dele passou É, o que você vai dizer Já que o namorado não tá aqui Chama a Lili pra ela vir resolver É, o namorado pequeno Gozando com o pau dos outros Eu não tô entendendo Mas é namorado dela E tem relacionamento Magrão, você vai ser pai Você só não tá sabendo Tá, porra Pronto, aperta o meio do caralho Quer falar, te gozar Então você faça um favor Quando você fica bravinha Se falar do Salvador Então pra sua rima Não vou fazer barulho Se eu sinto na conquista dele É porque eu tenho orgulho Eu fico bravinha mesmo Pra você entender na sessão Porque eu não gozo com o pau dele Igual você goza do padrão Tá, porra Barreta é filha da mãe Nove meses de freestyle Que eu consigo ouvir Que se um pai sair fora O tio vai ter que assumir Eu tenho mais uma Ela aqui falou Do magrão quebrada Sem vergonha pra mídia Cadê a vergonha na cara Tá, porra O bagulho foi Essa aqui foi Tá, porra Teor bem, mas Caralho O bagulho não foi brincadeira não Caralho, que doidura Cara, o bagulho foi O bagulho foi doideira, hein, mano Tipo assim É Eu achei Que caiu em alguns assuntos, mano Tipo que assim São muito Pessoais Mas ao mesmo tempo Eu vi que eles têm Que eles têm uma intimidade Assim, pra Falar uns bagulho em maipá, né Por exemplo Querendo ou não, mano É Esses assuntos de falar de Ah, porque não sei quem Representa Mas Tal pessoa que fez você Ser o que você é hoje Essas coisas assim São assuntos muito difíceis Tá ligado Eu acho que Cara Complicado, mano Complicado, tá ligado Eu acho que Pelo menos ficou todo mundo bem Né Acho que ninguém Levou o bagulho Muito coração Pelo menos não depois Acho que na hora Ficou todo mundo meio Puto com a situação Mas depois as coisas mudaram Sobre o resultado Eu confesso que eu achei Que deu o JP Ravena Por bem pouquinho Né O terceiro round Pra falar a verdade O primeiro e o segundo Eu acho que houve uma inversão também Sobre quem ganhou cada round Né Eu não me lembro agora Exatamente a ordem Mas na hora que acabou os dois rounds Eu pensei Hum, voltei ao contrário Na minha cabeça Então eu acho que deu o terceiro Mas eu votaria ao contrário Do que Foi o resultado No primeiro e no segundo E no terceiro Eu votaria um pouco mais Na Ravena e no JP Por quê? Que Querendo ou não Quem trouxe o assunto De falar Esses negócios Foi A Lili Ela falou do Magrão E aí eles falam O negócio de Ah, gozar com o pau dos outros Não sei o que E depois falou que a Ravena Fazia isso com o Salvador Mas na verdade a Ravena Até A resposta dela foi boa Né Eu não faço culto do Salvador Mas você tá fazendo culto do Magrão E dentro do contexto Da batalha De fato Ela e o JP foram um pouco mais coesos O JP fez algumas rimas Meio arriscadas Ali em relação ao bagulho de É Se você não tá sabendo Que você é o pai Ou que você não é o pai Bagulho da gravidez Os nove meses São assuntos delicados Que tem que ser muito bem Formulado pra soltar rima Porque o JP é um dos melhores do país Se não o melhor Porque ele sabe entrar em assuntos delicados Sem ser escroto Né O Barreto foi muito bem Mas eu senti que o Barreto Entre os quatro Ele era uma Peça que tava avulsa Nesse terceiro round Ele tava mandando só rima cabulosa Mas eu não senti que ele tava na coesão Parecia que tava tipo O Lili JP e Ravena Num double tree Sobre o assunto E o Barreto Ele até falou uma coisa ou outra Mas parecia que ele era Uma peça solta Ele não se meteu tanto Não se raizou tanto No assunto Que tava sendo dito ali Mas foi bem também Não é um absurdo O Barreto Tentando ele ganhar o terceiro Mas eu iria de Jota E Eu iria de Jota Eu iria de Jota E Ravena Cara, dois bolsir seguido é foda Estou cansado, né família Fim de semestre Mais cansado do que nunca Mas estamos aí no corre Que não pode errar sou eu A gente tem que tá aí Dando a cara a tapa Continuando Tô estudando muito aí Algoritmos de outras plataformas De outras redes sociais Tô aí desenvolvendo projetos Que não tem a ver com batalha de rima Coisas que eu quero utilizar Pra crescer Não só É... Renda, mas O trabalho, tá ligado? Desenvolver Eu gosto de trampar a internet, tá ligado? Eu gosto de desenvolver Muita coisa diferente E podendo desenvolver esses trabalhos Eu vou poder me dedicar mais Às batalhas Aos sons Que eu quero lançar muito som ainda E também mais a esse canal Com outros quadros Com outras coisas, né? No momento que eu consigo fazer isso Pela falta de tape Então desculpa por estar bocejando Mas Eu tô me dedicando muito Nesse ano de 2023 E desde que começou o ano de 2023 Eu sabia que seria o ano do sacrifício Seria o ano De fazer tudo que tinha que fazer Pra em 2024 Eu tá colhendo os frutos Então assim Tô num processo Cansativo Tá ligado? Por isso que no começo do ano No meu store lá Eu falava Feliz ano novo Parte 1, 2, 3, 4, 5 Porque eu já sabia Que 2023 seria um ano difícil Pra mim Seria um ano de muito trabalho Então Estamos nisso aí Só justificando aí Novamente esse bocejo Porque Tem gente que fica incomodada Quando eu tô bocejando nos vídeos Mas é aquilo Família Eu não faço isso por mal Eu não faço isso por descaso Tá ligado? Eu faço isso por realmente Cansaço Extremo Então peço desculpas aí Mas Sobre a batalha Pra mim foi isso Acho que os 4 Rimaram bem dentro do possível Eu ainda sou mais do individual Prefiro mais do individual E Pode ser que role hoje Hoje não, né? Pode ser que role amanhã Quinta-feira Entre Ravenna e Lili Quem sabe Será seletiva regional Nona Rosa Quinta-feira Seletiva diversidade Então Só pessoas do grupo LGBTQIA+, E mulheres cis Que são Não são do grupo LGBTQIA+, Podem participar Né? E Tô curioso Tô curioso pra ver o que vai ser Né? Pelo fato da Ravenna e da Lili Estarem confirmadas na edição Elas não podem se enfrentar Na primeira fase Mas do segunda pra frente Podem Caso passem Então Será que rola uma revanche Entre Ravenna e Lili Lá na seletiva Dona Rosa? Então Muito curioso Né? As 8 As 8 pessoas confirmadas Nessa Nessa seletiva São Levinsky Winich Nisq VickV Ravenna Lili Laura E quem que é a outra pessoa Que eu tô esquecendo aqui, hein? Não posso esquecer Calma aí Deixa eu repetir de novo Quem tá fazendo pela ordem Levinsky Winich Ó Levinsky Winich Lili Nisq VickV Laura Nicole E Ravenna É isso É isso São as 8 pessoas que vão participar da seletiva Chave muito forte Antes que alguém pergunte E a Maria A Maria estava confirmada Mas acabou que não vai poder colar a quinta Então Vaga dela foi passada pra outra pessoa Mas é isso Quinta-feira na Rosa O Balguer vai pegar fogo Né? No caso amanhã Dia 1 Primeira seletiva do Estadual de São Paulo Oficial Então assim Campeão e vice Né? Campeão e vice Independente Primeiro e segundo lugar Já estarão no regional Amanhã Quem que você acha que vai ganhar isso aí? Quem que você acha que vão ser As duas pessoas que vão ganhar a vaga? Isso porque a gente só sabe essas 8 Né? A gente não sabe quem serão as 8 sorteadas Também na chave Né? Quem será que vem aí Né? Família Tô curioso Mas é isso gente Tem muito mais o que se falar não Terceiro vídeo do dia Desejo toda a sorte do mundo Aos 4 MCs aí Barreto, JP, Lili e Ravena 4 feras do hip hop Remão muito Independente de assuntos pessoais Espero que todo mundo tenha ficado bem um com o outro E é isso Na minha opinião Deu JP e Ravena 2 a 1 Mas Barreto e Lili representaram Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like, escreve no canal Instagram, Instagram e no BaWeb Tamo junto Satisfação e é nóis